É uma América Legal e a Rádio Brasil Legal. Estou agora com o Emílio Santiago. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, melhor ainda agora que estou falando contigo. Mas é um prazer imenso estar aqui nessa festa do Brasilian Day, com vocês todos, muito legal. Emílio, deixa eu falar uma coisa com você. Você é sabido, porque eu gostaria que você agora me afirmasse ou não. Sim ou não? Bom, você foi lançado pelo Flávio Cavalcante ou não? Sim, claro. Fui lançado por ele. Acho que você não era nem nascido quando isso aconteceu. Que maravilha. Mas, olha, como foi a sua carreira? A sua carreira de lá para cá, você é uma pessoa de sucesso, que tem uma voz maravilhosa e um sucesso merecido. Você tem alguma coisa nova para dizer para a gente que você está lançando agora? Eu tive uma possibilidade muito grande de ter começado com o Flávio Cavalcante nos anos 70. E de lá para cá eu venho batalhando muito, quer dizer, eu venho tentando consolidar a minha carreira. Já são quase 40 anos de carreira, né? E eu sou um cantor que, graças a Deus, tem tido momentos muito bonitos na minha vida. Quer dizer, tem um público maravilhoso que me acompanha há muito tempo, há muitos anos. E eu sou gratíssimo a esse público. E a Deus ter me dado essa voz para que eu possa sempre aqui com vocês e me encantar em praticamente toda a parte do mundo. Isso é muito legal. Qual o recadinho que você tem para dar a esse povo aqui dos Estados Unidos e do América Legal? Ok. Deixar um beijo no coração de todos os brasileiros que vivem aqui. dizer que a dificuldade é muito grande, que a luta continua e que a gente possa, de uma certa forma, estar sempre juntos em outras oportunidades, não esmorecer e trabalhar bastante. Muito obrigado, Emílio. Tudo bom e boa sorte para você. Que Deus nos ajude. E é um prazer muito grande ter falado contigo. Ok. Muito obrigado. Um grande abraço a você. Tchau.